Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Você falou na última vez que você veio aqui que os caras iam ter que treinar pra te pegar na rima, tá ligado, véi? E, mano, essa semana mais uma vez você provou que você tava certo, tá ligado? Não, é sério, cuzão. Você teve um desempenho monstro essa semana, véi. Foi foda, né? Eu também gostei pra caralho. A sua chave foi a mais difícil, né, mano? É, mano. Eu concordo. Só filho da puta na minha chave. Não, eu fiquei puto. Mano, quando eu vi como ia se moldar as chaves, eu falei, nossa, mano. Tô muito fodido. E o que aconteceu, mano? É que o pessoal não tem muita noção, né? O pessoal que assiste na internet não tem muita noção. Então, a captação que tá saindo nos vídeos ali não é exatamente como tá rolando lá. Não, agora tá sendo. Mano, mas ali... Mano, eu acredito que ali, pessoalmente, é muito mais vibe do que nos vídeos, mano. Ah, com certeza. Tá ligado? Ó, aquela captação que tava prejudicando a galera da vibe, a gente tirou da mesa, agora tá captando direto da câmera. Sim. Então, a câmera pega a gente fofocando em volta, pega o bagulho, tipo, dando risada. Tá melhor, tá ligado? Não, melhor tá. Melhor tá. Mas não é a realidade. Jamais será, né? É. Tipo, é uma vibe suprema ali, né, mano? E aí, o que que acontece? Eu tava nessa pressão, mano. Tipo assim, eu antes de batalhar a segunda, eu fui tomar um café com o Alva, que ele tava comigo. E aí, eu falei assim, puta, Alva, eu acho que hoje não é meu dia, mano. Tipo, eu treinei a semana inteira, mas eu tô muito calmo, mano. Tá ligado? Eu tô muito calmo, mano. Eu não tô, tipo, na maldade, eu não tô, tipo, nervoso, eu não tô agressivo hoje, mano. Hoje eu tô, tá tudo muito bem, mano. Tá ligado? Tá tudo muito, porra, mil maravilhas, mano. Como que eu vou mandar desse jeito, Alva? Não, mano, você tem que ficar puto ao vivo, não sei o quê. E aí, mano... Aí, mano, eu falei, caralho. Fudeu, mano. E aí, foi ficando minhas batalhas pras últimas, assim. Nossa! Porra, mano, ansiedade, toma conta. Toda hora eu colocava a blusa, tirava a blusa, colocava a blusa. E aí, vendo as rimas, mano, só chave e monstra, né? Só tinha monstro. Aí, eu fiquei, puta, mano, quem que vai sobrar pra mim? Eu tava nessas. Vai sobrar ou o Nel, ou o Tubarão, ou, mano, sei lá, o Basque, né, que chegou por último. Aí, eram uns caras que eu já não queria enfrentar de primeira. Nossa! Né, principalmente o Basque, mano. O Basque, ele é muito, mano, imprevisível, né? Qualquer hora, ele solta uma ali que... Ele é muito embaçado, velho. Porra, mano, é foda. Aí, a primeira... Primeiro que ficou pra última, né? Kant versus Basque. Aí, eu falei, puta, mano, eu já não tô nervoso pra batalhar, tá ligado? Tô muito calmo. Mas, na hora de batalhar ali, eu tava muito tranquilo, mano. Essa que foi a fita. Tipo, eu não tava agressivo rimando, mas as palavras e as rimas estavam acumuladas. Eu nem consegui mandar todas as respostas que eu queria. E tava saindo naturalmente. Tava, tava mó suado. Tava, mano, hip hop puro. Tava freestyle puro, tá ligado? E aí, tipo, acabou dando tudo certo, né, mano? O Basque, velho. Virou um clássico, né? Virou um clássico, mano. E tava empatado, viado. Tava? Tava empatado. Chegou na última rima. Ah, tá, tá, tá. O terceiro rote. Não, tava empatado também. De placar. Ah, sim, sim. E a batalha em si ali. A batalha empatada? Agora não. Dois a um pro Kant, né? É isso? Ah, não sei, mano. Tem que ver. Não lembro direito. É que nós ganhou uma de dupla também, né? Nos ajude. Nós ganhou uma de dupla e o Neo. Dele do JP. Aí, eu ganhei uma. Ah. Não tem. Ah, como que é? É EBDA. Vamos colocar as batalhas aí, né? Caralho. No Safari. Caralho. Olha aí, quer participar. Põe uma cadeira aqui pra cima. Então. Aí, eu ganhei aquela edição lá que eu perdi pro Apollo, né? Na final. E eu ganhei ontem. Ontem? Não, segunda. É. Acho que tá... Se contar de dupla, tá 3x1. 3. É, acho que sim. No X1 tá 2x1. 2x1. E com dupla tá 3x1. Isso, isso. Mas a questão, parça. Não vai assistir o bagulho aí. Mas eu lembro perfeitamente do momento. Até dei... Tipo, uma... Tipo, uma argumentada depois. Falei, mano. Aquela batalha do Cante do Basque tava muito embaçada. Só que o Cante soltou o Super Trunfo na última rima. Super Trunfo é foda, né? E sabe o que que é foda? O Mikezinho tem o Super Trunfo. O Mikezinho fala... Ah, era uma moral. Já era. Já era. Tá ligado? Mano, e eu tô falando direto pro Basque, mano. Vira e mexe, mano. Aleatoriamente, assim, eu abro o Instagram e mando um vídeo pra ele. E aí, como é que tá o meu novo amiguinho do Kralke? Não sei o que. Tá ligado? Aí eu falei, mano... O Basquezinho, eu conhecendo ele, assim... Ele é um cara muito... Tipo, coração bom, tá ligado? Mas ele deve tá numa raiva desse bagulho do público, velho. De tipo, ah, mano, a galera ficar citando ele do Kralke, mano. Eu acho que ele não leva muito pro coração, tá ligado? Não, pô, mas ele vai começar a levar porque ele tá perdendo batalha por causa disso. É, então... Ah, mas não é só por causa disso, né? Tipo assim, vai, o Vini que soltou essa, né? Não foi nem eu. Isso aí eu fiz só brincando. Quem soltou essa foi o Vini, né, mano? Ele deu 2x0 pro Vini, mano. O Vini pro Basque? É. É, tinha que ser o Vini. Ele soltou, sei o que, o novo amiguinho do... Mas esse bagulho de novo amiguinho do Kralke vem daquela rima lá do... Que o mano soltou contra mim. Que é o novo amiguinho do pre-dela. Aham. Lembra que explodiu essa batalha? Aí eu rachei quando ele soltou essa, o novo amiguinho do Kralke. Ah, não sei o que, vai fazer alguma coisa da sua vida, sei lá, comprar um Celta. Caralho, rachei, velho. Rachei, mano. Aí não tinha como eu não soltar, mano. Não tinha como. O Vini sabe o que ele parece? Ele parece aquele cara da... Sabe aquele cara da internet, dos comentários? Sabe os comentários? Sim, sim, sim. Os mesmos comentários. Ele parece o cara dos comentários. Tipo, que ninguém tem coragem de falar, ele vai lá e fala. É verdade. O Vini, el bigodeiro. Eu gosto, eu gosto. Ai, caramba. É um bagulho que, tipo assim, ninguém tem coragem mesmo. Tipo, os caras ficam... Pô, eu não vou ficar falando que ele é amigo do Kralke. Mó chato. Aí o Vini, vou mandar essa. É exatamente isso que ele fez. Na cabeça do Vini já é... Ó, eu já vou chegar falando que ele é amigo do Kralke, pra ele comprar um Celta, pra ele... Pra ele sair da sombra do Kralke. É igual contra o Apolo, né? Ele fez a mesma coisa. É, já vou falar que ele é filho do Kante. É, não me beiraz na sombra do Kante. Nossa, mano. Bagulho louco, né, mano? Ó, esse bagulho de, mano... Eu postei zoando, né, uma vez lá, a batalha do Kante e tal. Mas, caralho, toda semana tá virando isso, né? Tipo... E ganha. Qualquer um ganha. Tipo, o Nicolas... Foi o Nicolas contra o Vini, né? Segunda, não foi? Foi. Foi, mano. Caralho, a batalha se resumiu a isso. E o Nicolas levou. Eu não sei, eu acho que, mano, o Vini começou a citar... Não sei se foi o Vini, mano, que começou a citar que ele era o melhor de speed dessa geração, não sei o quê. Foi. E aí o Nicolas Walter falou que ele era, não sei, o MC falsificado, um bagulho assim. Não, o Nicolas chegou atacando falando que o Vini era ele e falsificado. Aí ele, mano, fez uma parte de ataque. Ah, eu sou... Você é camisa da Nike, só que você não tem etiqueta. Foi muito bom o ataque, né, mano? Aí ele... Nós é não sei o quê, só que você não tem não sei o quê. Ele fez esse ataque. Pode crer, pode crer. Aí o Vini mandou um speed de 15 segundos e falou... É... Não sei o quê, comecei agora e faço bem melhor que você. Os bagulhos assim, né? É. Ah, mas o Vini terminou muito bem. Mas a construção foi muito foda. Ele terminou muito bem, né? Que ele falou, ah, não sei o quê, você é happy lord. Eu sou o mais foda do mundo, eu sou happy lord. Um bagulho assim, só que a construção foi... Foi muito foda. Foi muito boa mesmo, mano. Caralho, foi muito foda. E eu, mano... Eu não sei por que começou a citar a Kante, eu não sei. Não sei, só sei que, mano, mesma situação. Não sei o quê, Kante. Aí todo mundo... Tá ligado? Aí eu lá... É, mano, os caras usaram direto também. Ah, ele falou que ia ganhar do Nicolas e ia me espancar na final. Um bagulho assim. É, não. Eu não vejo a idade, agora você me fez lembrar. Ele apontou pro Kante, o Kante tava ali na cabine da live ali. Aí ele apontou pro Kante assim. Aí, Kante, eu pego você na próxima fase. Aí o Kante já fez assim, ó. Eu olhei pra reação do Kante, o Kante olhou assim e fechou... Eu falei bem, tranquilo. Não, o Kante fechou a cara e falou assim, ah, é, então demoro. Foi mesmo, não esbocei nenhuma reação feliz. Nenhuma alegria. Mas a fita que, tipo assim, você foi um dos maiores que divulgou, tipo, a modalidade trocadilha. Aí junto veio a modalidade speed flow. Aí depois, tipo, veio o bagulho do meme de você ser pai do Apollo e pai de não sei quem. Aí acaba que junta... É muita coisa, amigo. Junta tudo isso e, tipo, você vira sendo principal assunto da aldeia, tá ligado? O Aquaman, o demônio assassino da aldeia. São vários bordões. É muitos bordões, né, mano? Muitos memes. É muitos assuntos que dá pra ser encaixado em um ataque, tá ligado? Tipo, você me cita falando de speed flow, aí, pô, já veio um Kante na cabeça porque é uma das principais referências. É, então. Você criou o dedinho. Criou o dedinho. É, ele citou o dedinho. Foi o dedinho. Pode crer. Criou o meme da água. Pode crer. Aí você, tá ligado? Criou tantos memes e bordões que a rapaziada tá no assunto e já vem na cabeça. Pô, Kante, é isso. Porra, mano. Esse bagulho é interessante, né, mano? Interessante, mano. Tipo assim, deixa a batalha dinâmica, né? Tipo assim, até quando não tá dentro da batalha, tá dentro da batalha. E isso eu já vi acontecer com vários manos também, né? É por isso que, tipo assim, eu não entendo umas paradas, mano. Por exemplo, um bagulho que, lógico, não me atinge mais, mas me atingia antes, né? Tipo, eu sou um cara que eu não posso perder muito e eu não posso ganhar muito. Eu tenho que ficar entre... Na balança. Na balança. Porque o público ou fica puto por eu perder muito ou fica puto por eu ganhar muito, mano. Tá ligado? Porque foi isso, né? O ano começou assim. Eu apanhando, apanhando, apanhando. E aí os comentários eram... Mano, batalha nítida que eu perdi. Os comentários eram, ah, Kante, 2x0. Nossa, como que o Kante pode perder isso, não sei o quê? Ah, tem que pôr jurado. Porque o Kante tá aí, ó. Tá famoso e tá fortalecendo a cultura pros caras fazerem isso. E eu tinha perdido. E aí, quando eu ganho, é a mesma coisa, tá ligado? Ah, mano. Tem que pôr jurado porque o Kante isso, Kante aquilo, Kante não sei o quê. Só que se eu não vou, fica uma injeição de saco. Ah, que você tem que voltar, que a batalha é isso, que a batalha é aquilo. Porra, velho. Você não tem paz aí. Não tem paz, mano. Não tem paz, mano. E outra? Mas você tá conseguindo entender tudo isso. Claro, claro. Não, mano. Hoje não. Tipo, mano. Eu colo... É um bagulho que o Jafari até falou recentemente, mano. Tipo, é muito importante eu tá colando no bagulho. Né? Ainda mais nessa volta de pandemia e tal. Porque traz visibilidade, mano. Não adianta falar que não... Botar um Krauk na edição aí. Traz visibilidade, mano. Traz, tá ligado? O foda é que o pessoal não sabe entender isso, mano. Tipo, não consegue compreender isso, tá ligado? Que precisa de alguns MCs com visibilidade pra outros MCs que rimam muito também ganhar essa visibilidade a partir do confronto, tá ligado? Visão, visão. Porra, olha o Barreto, o Guri. Olha como eles estão numa ascensão da hora, por exemplo. Assim como o JP também, tá ligado? Então, isso é por quê, mano? Porque cai em umas edições. Tem Kant, tem Krauk, tem Johnny, tem não sei o quê. Atrai os olhares do público. Então, independente, mano, de ganhar ou não. O cara vai fazendo a sua visibilidade, sua fama ali, né, mano? O pessoal acha que nós é famoso desde sempre. Tá ligado? Isso acontecia também quando nós colávamos e tinha Jafari, TVS, Cauã, o Coca. Que os caras eram conhecidos ali nas batalhas, você ia cair contra eles, mano. Óbvio que os caras eram mais conhecidos. Só que a partir de uma batalha boa com os caras, às vezes, mano, você perdia, mas era tão bom quanto ganhar. Porque criava-se uma rivalidade e uma fama ali dentro daquilo que você começava a ser mais esperado, mais... Pô, que da hora que você falou disso, velho. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho